Música Fala galera, tudo bom? Eu sou o Caldur, eu sou o Caldur, seu humilde host por esse videozinho pessoal E hoje eu venho falar, eu venho trazer pra você o Dread, o afamado, que eu já falei como que você consegue, correto galera? Então ó, eu vou fazer uma build aqui com zero forma, ou seja, pegou, pô, fez, tá ligado? É isso aí, coisa rápida, coisa feliz, tá ligado? Na minha mão é mais barato E é isso aí ó, esse é o Dreadzinho, dropado aqui né, pô, tá no nível 30 E eu apliquei o catalisador, beleza? Ó, aprimorar, você vem aqui, pá, aí você vem em ações e aplica o catalisador O que o catalisador faz? O catalisador duplica o número de pontos pra você colocar dos mods, tá ligado? Ó, e essa aqui são as formas, né? Só que, ah, mano, quando eu coloco a forma, zera tudo, papapá, papapó Ó, mano, nem vem, nem vem com churumela, deixa isso aqui pra depois, dá pra fazer uma build, tá ligado? Você upa ele, você coloca as formas depois, tá ligado? Com calma, sem estresse, beleza? Belezinha? Então é nóis Vambora, vambora, ó, essa aqui é a minha build humildaça, tá ligado? Pra você fazer um Dread apelação, mano Eu vou falar pra você que é um Dread, hum, apelação, mano, na moral, véi Ó, se liga aí, o que dá pra você fazer? Split Chamber é o primeiro item que eu coloco aqui, né? Pra você dar tiro múltiplo, ou seja, cada flecha vira duas flechas, né? Beleza Ó, Serration, pra você simplesmente dar mais dano Esse aqui é um dos mods mais importantes de tudo, cara São os mods mais importantes, cara Não tem erro, tipo, você dropa fácil, mas é um dos que você deve upar loucamente Uh, como se não houvesse amanhã, beleza? Então, ó, Vital Sense, pra você aumentar seu crítico Porque, ó, o Dread, galera, ele dá muito crítico, certo? Ó, pra você ver aqui no canto, quer ver? Ah, chance crítica, tá vendo aqui, ó, 125% Ele dá muito crítico, mano, certo? O Dread é muito bom, ele é uma arma de status e corte e crítico E acertou a cabeça e acabou, mano Olha, o Dread é uma das armas que você pode conseguir no começo do jogo E ela, literalmente, é uma das top armas do jogo, tá ligado? Se você gosta de arco, mano, a Dread é sensacional, tá ligado? Ela é limpinha, ela é super simples de fazer, super simples de usar É um arco, mano, puxou, acertou, matou, beleza? E alavaram os inimigos, é mais legal, cara É só diversão, gruda o bicho na parede Essa parte é a que eu mais gosto Point strike, chance crítica Mano, aumentando mais a chance crítica, tá vendo? Point strike, chance crítica Dano crítico, ó Esse aqui aumenta o dano crítico Esse aqui aumenta o chance crítico, entendeu? Então, chance de dar crítico, pá Dano crítico, flow, tá ligado? Eu acho que eu li errado naquela hora Mas, entendeu? Esse aqui aumenta o dano Quando você crita, você destrói Você explode o bicho, tá ligado? E como a sua chance crítica é maior que 100 Pode ser que dê dois críticos, certo? Outro que você pode colocar é heavy caliber É o calibre pesado, certo? 15% de dano, menos 5% de precisão Mano, é simplesmente dano puro, beleza? Você não erra, cara Porque a dread, ela não solta milhões de tiros Não é uma metralhadora Então não tem como errar, velho, tá ligado? Tipo, essa precisão aí é irrelevante, no caso Malignant force Pra você dar tóxico e chance de status Por quê, cara? Por que eu tô colocando malignant force? Esse aqui é um modzinho um pouquinho mais difícil, né? De conseguir, mas é rapidão, mano Ó, por que você coloca esse aqui? Porque o dread, ele é uma arma Que é cheia de Chance de status, tá ligado? Então você coloca um outro aqui Pra bufar a chance dos status Quando você acertar tóxico no cara Os caras vão ficar lá, ó Travadão lá, ó Pegando fogo, soltando bosta, tá ligado? Então, ó, é muito bom É muito bom Você tá vendo aqui, ó Quando eu tô usando tóxico mais gelo Tóxico mais gelo Que eu vou, né? Aqui, ó Você dá dano viral, velho E dano viral vai direto na vidinha do safado Ou seja Não interessa aquele escudo Não interessa Só vai dano viral, mano O cara fica com resfriado Pega o coronga vírus, tá ligado? Esse aqui é a minha build do coronga vírus, cara Você senta a flechada do coronga Já era, filho Coronga, ó Pegou, matou, meu irmão Então, ó Malignant force, beleza? Depois, rhyming rounds Você vai dar dano glacial E chance de status Mano, você tá vendo aqui a chance de status? É certeza, mano Acertou, pegou, velho Tá vendo? Coronga vírus 100% de infecção, mano Tá vendo? Sua chance de status vai subir Fora a base Só por causa dos mods aqui, mano 120%, cara É muito forte, mano Você vai dar um puta dano, velho Você vai dar muito dano Speed trigger Que você aumenta a sua cadência de tiros, mano Tipo, o arco Se você tirar isso Demora um pouquinho pra carregar Ah, você solta, tá ligado? Mano, com isso aqui Você dá tiro loucamente, cara Apertou, soltou, mano Apertou, soltou Tá vendo aqui, ó Duas vezes em arco É, isso mesmo, galera Duas vezes em arco Ou seja, cara Basicamente, você só clica, mano Só clica, nem pensa Mas, mano Dá pra você fazer um negócio diferente, galera Dá pra você fazer um negócio diferente Você pode trocar O speed trigger e o heavy caliber Por outros mods Quer ver, ó Vigilante Tá vendo aqui os Vigilantes Ó Tem o Vigilante Armaments Tá vendo, ó Ele tem chance de tiro múltiplo E chance de aprimorar Os acertos críticos Já estão com muito dano Imagina aprimorado Eu Caldur Eu prefiro Esses aqui, ó Usando esses dois E olha esse aqui Em vez de você usar o speed trigger Que aumenta, tá vendo, ó Cadência de tiro Você pode usar O Vigilante Fervor Tá vendo aqui, ó Esse aqui Ele aumenta a cadência É melhor em arco Do mesmo jeito Que aquele outro joelho Daquela outra parte Só que ele tem também A chance de aprimorar o acerto crítico Fazer o crítico Ficar mega crítico Master Blaster crítico Se liga aqui Quando ele tá upado, ó Quando ele tá upado Ele aumenta em 45% A velocidade de ataque E continua com 5% lá Esse aqui aumenta Em 40 45, 50 Aumenta mais Tá vendo? Ele vai aumentar mais Quando eu upar esse aqui E esse aqui, ó 60% de tiro múltiplo Você pode colocar, por exemplo No lugar do Heavy Calibur Tira o dano Só que aumenta as paradas O combinho dos Vigilante É da hora Você pode trocar esse por esse E o Vigilante por esse Tá ligado? Pelo Heavy Calibur Tá ligado? Então vai da sua ideia Vai da sua build E tudo mais E tipo Ah, mano Putz Não deu pra upar todos os mods É até o talo Tá ligado? Pra eu colocar Porque acabou os pontos Tá vendo? Acabou os pontos Aí, cara Aí fica pra um próximo vídeo Uh Dessa arma Com forma até o talo Tá ligado? Entuchada até o talo Mas eu vou falar pra você Que essa build de agora Aqui, ó Não é a build mais forte do jogo Pode ficar cegado Tá ligado? Mas é uma build Humildaça Que você vai chegar E vai conseguir matar os bichos Cara É só acertar na cabeça Eu garanto pra você Que é dano pra caramba E muito versátil Essa arma Tá ligado? E ainda mais Se você tiver Aquele scubrowzinho Lá Que se Fica com habilidade Quando você tem sangramento E tudo mais Porque essa arma Ela arregaça Tá ligado? Ela corta tudo E ela é silenciosa também O legal é que você pode matar os bichos Sem eles nem ver, mano Você só acerta, mano Já era, tá ligado? Então, ó Usar com uma ivarinha Hum Com uma ivarinha Isso aqui, ó Fica, ó Uma teteia Mas então, galera Pessoal Pessoal Vamos nessa então E vamos testar Essa arma aqui, né No campo de batalha Pra ver o que que tá rolando Mano Tô vendo aqui que tem uma missão Que tá dropando forma Tá dropando forma Na nossa mão é mais barato, certo? Na nossa mão é mais barato Então vamos lá Chablar o chablou Vamos dar um suporte pra galera E vamos nessa, pessoal Vou dar uma Bem, chegamos no rolê, né, galera Chegamos no rolê Bora lá Pá, pá, pá Lembrando, galera Rhino sempre guarda, né Sua energia pra usar o 2, cara Segunda habilidade dele é Toppers, ó Toppers Enquanto ela estiver ativa Nunca morre Mas então Vamos nessa Uma coisa aqui Que eu posso falar pra vocês, ó Esse dread, cara É brutal Ó, se liga Kaplau, muito rápido É, pra Pra puxar A A flecha, mano Muito rápido, mano Mata 2 de uma vez Mata 3, mata 4 O carinha só vem em fila, ó Trou Morreu, morreu Grudou na parede Virou cocô Mano, é muito forte, véi Muito forte mesmo Sem zero E olha o multishot, cara Você viu quanto que eu dei de dano? 2 mil 2 milhões Eu acho que deu Nossa, eu acho que deu 2 milhões Na moral, véi Eu acho que deu 2 milhões Pera aí, vamos ver Ó 5 mil 21 mil É isso mesmo 21 mil, galera O crítico aprimorado Ah, 40 mil Ah, que isso Pouca coisa, gente Ó, eu diria Fraquinho, hein 40 mil, galera 40 mil na cabeça 20 mil no peito Nossa senhora, véi Vai pra casa 50 mil 5 mil Caraca, véi Quando ele aprimora o crítico É, brincadeira não, hein Eita Só falta errar Ó, só falta acertar, né 5 mil Nossa, cachorro já matou Cara Pouca, 9 mil Mano É muito dano, mano Ó, se liga nesses greener Se liga nesses greener 5 mil Pá Ó, é muito rápido, véi É muito rápido, véi Uta, morreu tudo Morre tudo mesmo, mano É muito forte, mano Multishot infernal, véi Ó, vai matar o cara até do outro lado da Nossa, da fase, véi Você tá louco Vai fora Não vem com essa hack, não Aí, ó Pou 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 No saco Pou Errei tudo Porque eu sou otário Trau Ah, errei Toma 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 Mano, é muito dano, mano É muito dano É muito dano, cara Ó Eu acho que estamos, né Já estamos conversados, galera Essa Das armas iniciais aí Pra você começar a aprender A jogar e tudo mais Que eu recomendo Essa, com certeza É OP demais, véi Tipo É OP demais, mano Essa aqui Você consegue Tem gente que gosta De jogar só com ela, mano Tipo É uma das armas mais OP's do jogo Tipo Eu não vou falar pra você Que é a mais OP, não Porque temos mais, né Temos outras opções aí Que são realmente Muito fortes Mas Porém, contudo Ela não fica muito atrás, não, viu Ela é completamente viável, galera Completamente viável Pô, não tem nem dificuldade E olha com a 3 Vamos ver com a 3 A habilidade de 3 Quanto dificuldade de dano 8 mil Pá, 8 mil Pô, meu cachorro morreu Mas é um otário mesmo, viu Deixa eu ver, peraí Vou só reviver o bicho Aê Revive, bichinho Pô, eu queria ver com a habilidade de 3 Ativada Vamos dar uma olhada Peraí Oi Pronto, ó Vamos lá A habilidade de 3 está ativada 8 mil 8 mil Pô, dá um crítico aí Fazer, ó 34 mil Aí, 70 mil, mano 70 mil, cara Só isso, só, velho Só 70 mil, mano Vamos ver aqui, ó 3 mil 30 mil 34 mil 62 mil 14 mil Tá vendo, gente, ó Apelação, mano Apelação Fora do normal Caraca, é muito dano, mano É muito dano, mano É muito dano e velocidade de tiro Sensacional E olha quantas flechas sai, mano Às vezes sai 3, sai 4 15 mil Mano, é muito dano, mano Simplesmente muito dano E não dá pra brincar, cara Não dá pra brincar, mano É porradaria violenta Porradaria sincera Tá ligado? E é isso aí, galera Eu já falei pra você Não é uma arma difícil de dropar É uma das armas mais fáceis Na verdade, a arma mais fácil de dropar Do Stalker, né? Como eu já tava falando pra vocês No outro vídeo E, ó Super vale a pena, mano Super... Ai, meu Deus Peraí Quase morri Quase morri Quase morri Mas então é isso, pessoal Eu acho que... Foi uma boa experiência aí Pra vocês aprenderem a Churumela Elétrica Certo? E vamos nessa, galera Só vamos lá nesse Farm Frames aí Que o jogo tá cada vez mais sensacional, pessoal Vejo vocês por aí Temos nosso clã Caso você queira participar Tudo chama Penclave Games, galera Muito obrigado a todos Pela participação Pela paciência, né? E espero que voltem aí Nosso próximo vídeo Eu sou o Caldur Sou humilde host Pra esse vídeo Nós somos Penclave Games Beijo na bunda Até segunda, beleza? É nóis, pessoal